Realmente, fundamental é este equivalente de bola do Benfica. Benfica a fazer a desperdiçada dos dois últimos ataques e o ADC a recuperar aqui para ser golos de diferença, portanto, há alguma precipitação em termos de remato. Agora sim, é caso para dizer, com esta vantagem e o pouco tempo que resta jogar e porque estamos mesmo a terminar também o jogo e a nossa intervenção. Eu acho que não falta muito tempo de jogo, sinceramente. O 5-0 ou o 6-0 para o ADC, esteve a perder 8-7 ou 8-6, um parcial de 5-0. Era muito importante nesta fase do jogo e falta, está certo. Falta assinalada pela dupla de arbitragem finlandesa. Já é João Gonçalves que está no lugar do que está abaixo da rocha. Pedro Espínola, Pedro Seabra e Nuno Grilo, a primeira linha da equipa do ADC. Espínola, Seabra, apura João Gonçalves, aí está. Trabalhar bem o pivô do ADC e ali depois da rotação conseguir mais um golo. O 29º para a equipa do ADC.